Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Casal suspeito de participar da morte da menina indiciado por homicídio doloso. Casal preso suspeito de envolvimento na morte da menina Vitória Gabrieli Guimarães Vaz. De 12 anos. Foi indiciado por homicídio doloso. A informação foi confirmada pela polícia civil neste sábado. 30. Bruno Marcel de Oliveira e Mayara Borges de Ebrantes foram presos temporariamente por 30 dias na manhã de sexta-feira. 29. E também no caso Vitória. Cães apontam que suspeito esteve no local onde o corpo da menina foi encontrado. Cães levaram polícia a pedir prisão de casal por morte de Vitória Gabrieli. Farejadores identificaram o cheiro da menina na casa dos suspeitos. Mayrinque, São Paulo. A polícia civil prendeu nesta sexta. 29. Uma casal suspeito de participar do desaparecimento e da morte da estudante Vitória Gabrieli Guimarães Vaz. 12. Em Araçariguama. A 53 quilômetros de São Paulo. As prisões aconteceram na vizinha Mayrinque, a 71 quilômetros de São Paulo, onde o casal mora. Vitória desapareceu no último dia 8, quando andava de patins perto de um ginásio. Foi encontrada morta 8 dias depois, em um matagal na zona rural de Araçariguama. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.